Vamos fazer o seguinte então, vamos falar de um assunto importante, ele acabou de falar sobre gastos. E aí, será que a gente está gastando bem a bufunfa, como dizem, o faz-me rir? Será que está entrando legal? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos tratar desse assunto no nosso Tribuna de Jovem. Como administrar a minha vida financeira? Olha, eu tenho sonhos, tenho desejos, quero esse negócio de guardar dinheiro. Eu não sou muito a favor, porque eu quero gastar mesmo, dinheiro foi feito para se gastar. Ou o outro que diz, não, tem que economizar, tem que guardar, tem que se precaver de algumas crises, alguns problemas, umas lutas que podem surgir no meio do caminho. Qual que é o melhor caminho, o que é o certo? Nós vamos falar com um profissional, realmente um professor profissionalizado, especializado nessa área das finanças. E eu vou chamar para discutir isso com a gente, ao palco do Movimento Jovem, Ricardo Fernandes, por favor. Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, esse aqui é o nosso Movimento Jovem, e eu já gostaria de perguntar para ti, para dar aquela pincelada, não vou fazer uma pergunta ainda não, só pedir para você dar uma pincelada sobre o assunto. Jovem mais dinheiro, dá coisa certa ou não? Claro que dá coisa certa, jovem dá certo com tudo. É apenas ter uma relação correta, uma relação saudável com o seu dinheiro. Você saber como que você vai usar o dinheiro para que ele te traga o melhor retorno possível. para que você possa ter prazer, ter felicidade com o seu dinheiro. Não seja escravo dele, que ele sirva a você. Na verdade, não é aquele negócio que, não, pessoa mais adulta, mais madura, que já fez faculdade, que já tem ali uma formação melhor do que a do jovem, que está ali na escola ainda, que só fez. Então, esse negócio de idade não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Assim, você vê pessoas com mais idade que não sabem se relacionar bem com o seu dinheiro, e você vê pessoas jovens que sabem que tem uma relação saudável com o seu dinheiro. Eu acho que é mais um pouco de disciplina, de personalidade, que você consegue extrair o melhor dele. Qualquer pessoa, Ricardo, dependente de quem quer que seja, se é aquela pessoa compulsiva, como a gente fala, né? Aquela pessoa que gasta, que não consegue não gastar, que vê alguma coisa, ela sabe que ela só tem dinheiro para alguma coisa, mas ela vê aquilo que ela quer, ela vai e compra. Essa pessoa tem jeito, financeiramente falando? A gente conseguiria doutrinar uma pessoa, fazer ela respeitar o dinheiro dela e mudar completamente as atitudes dela com relação a isso? Ou é uma coisa interna e vai ser difícil mudá-la? É possível mudar. Para algumas pessoas é mais difícil, porque a pessoa, por exemplo, a gente fala da shopping terapia, né? Quando a pessoa está triste, ela vai no shopping e gasta até o que não tem. No entanto, depois o preço que ela paga, até o preço psicológico, assim, o desgaste que ela tem depois para pagar aquelas compras, às vezes, de produtos que ela não precisava naquele momento, é muito alto. Então, se a pessoa consegue, se a pessoa tem a disciplina para poder gastar melhor, funciona. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras nem tanto. Tá jeito, é isso aí. Jessica, e as nossas perguntas na internet? Gente, já tem várias perguntas aqui. E eu posso falar para o professor? Claro. Então tá bom. Eu acho mais legal lembrar a época de escola, que já faz um bom tempo, para ser mais específica, né, gente? Então, vamos lá. Hoje em dia, a gente sabe, já tem mais de 11 milhões de desempregados aqui no Brasil. E a pergunta que eu faço é, como é que a gente faz, se está desempregado, para você conseguir guardar um pouco de dinheiro, ou se você foi demitido agora, você guarda aquele dinheiro, como é que você faz para não gastar tanto e tudo mais? Ou se você não tinha nem emprego, também não está conseguindo, como é que você faz para conseguir esse dinheiro? No momento de desemprego, a pessoa tem que fazer um controle mais rígido dos seus gastos. Em situações, tanto de emprego quanto de desemprego, um bom hábito é você anotar os seus gastos. Porque quando você anota, você vê onde você está gastando, você consegue ter um melhor planejamento. Eu cresci vendo o meu pai anotando os gastos dele. Ele não ganha um salário, teve uma carreira, mas ele era o único provedor da família. Então, ele anotou os seus gastos e ele via onde ele gastava, escola dos filhos, mercado. E ele cortava em alguns pontos e, às vezes, sobrava para alguns outros pontos. Esse é um hábito que ajuda em todas as situações. Quando a pessoa está desempregada, normalmente ela tem que cortar mais alguns supérfluos. Até que a situação se equilibre e depois ela volte a poder consumir normalmente. Muito bom. Isso aí, muito bacana. Aqui na plateia, Ricardo, a Gabriela tem uma pergunta muito pertinente. Por favor, Gabriela. Como eu posso definir as minhas prioridades na hora que eu for gastar? As prioridades, Gabriela, são pessoais. Então, por exemplo, tem algumas coisas que você compra e que dão mais prazer para você do que para mim e vice-versa. Tem algumas coisas que eu compro que dão mais prazer para mim do que para você. O que acontece? Se você anota os seus gastos e você vê onde você está gastando, você sempre pode cortar alguma coisa. Aí você prioriza aquilo que te dá mais prazer, mais alegria em consumir. Tomar um sorvete, por exemplo. Você fala, não, não vou abrir mão do meu sorvete. Eu quero tomar sorvete. Aí eu falo, eu abriria mão do meu sorvete. Ok? Mas aí é uma questão pessoal. Se você faz esse planejamento, se você tem essa disciplina, fica mais fácil de você controlar. Hoje em dia você nem precisa anotar, porque você tem aplicativos celular que já te permitem fazer esse controle. Você precisa ter apenas a disciplina de utilizá-los. Isso aí. Vou fazer uma pergunta, professor Ricardo. Quais são os maiores erros que o jovem, ele comete em relação à sua vida financeira? Ele, no investimento que ele vai fazer, ou na desplicência em cuidar do seu dinheiro, do seu salário, enfim. Aquele jovem que está ali, jovem aprendiz, ou assim, ou outra, e de repente consegue o primeiro emprego, ou consegue lucrar com alguma coisinha. Quais são os maiores erros que o jovem comete no início da sua carreira financeira? Isso eu vejo muito. Quando consegue o primeiro emprego, que cai o primeiro salário, seja do estágio, ou mesmo jovem aprendiz, o que o jovem faz? Normalmente ele abre a conta num banco para receber aquele salário, e aí ele tem alguns produtos que o banco oferece para ele. Um deles é o cheque especial. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo assim. O jovem ganhou o seu primeiro salário, vamos dar um exemplo que seja de mil reais. Aí o banco oferece para ele também um cheque especial de 500 reais. Aí quando cai o primeiro salário, ele pega o saldo dele no banco e ele fala, você pode sacar mil e quinhentos reais. Ele acha que os mil e quinhentos reais são o salário dele, não é, é mil. Aí ele entra naqueles 500 reais como se fosse o salário dele. E tem juros ali. E os juros, eles vão indo mês a mês e não são baixos. Então, assim, muitas vezes você vê o jovem que não tem tanta familiaridade com aquele produto, com o cheque especial, e ele se enrola naquilo. Tem outro produto também que eu gostaria de falar posteriormente, que é o cartão de crédito. Mas vamos seguir, aí nós voltamos aí. Tá legal, vamos entrar nesse assunto sério também, no tal do cartão de crédito. E aí, Jéssica? Olha, professor Ricardo, eu tenho uma pergunta aqui agora. A gente viu que o dólar já aumentou muito, pelo menos de 2013, 2012 para cá. O dólar já subiu, está quase o dobro novamente, abaixou um pouquinho, já está por volta de 3,40 e tudo mais. E a pergunta que eu faço é, tem muitos jovens ainda querendo viajar, fazer intercâmbio e tudo mais. E como que você se planeja a partir do momento que o dólar está tão caro e você recebe tão pouco? Porque o jovem, às vezes, é jovem aprendiz, é estagiário. Vamos, venhamos e convenhamos o valor que recebe, né? Para você quando é estagiário, quando é jovem aprendiz, é pouco, né? Como que você faz esse planejamento para poder viajar? É complicado, né? Alguns alunos me dizem assim, mas professor, você está me dizendo para eu economizar, mas não sobra nada. Eu tenho que vender o meu almoço para pagar o jantar, né? Então, é até a questão que a Gabriela colocou. Tem muitos jovens que têm esse bom sonho que é fazer um intercâmbio, que é algo ótimo, né? Alguma coisa fantástica, vai agregar muito para ele. A questão é, se essa é a sua prioridade, uma das suas principais prioridades, e o salário está curto, você tem que cortar em algumas outras situações. Aí você fala, mas será que eu vou conseguir viver sem tomar sorvete? Você fala, consegue, não tem problema, é possível. Você passa um tempinho, corta aqui, para poder depois gastar com mais liberdade, mais adiante. Fazer, por exemplo, esse intercâmbio, que é um ótimo investimento. Muito bom. Bacana. Consegue viver sem sorvete, Alves? Consegue viver muito tempo sem sorvete? Eu acho que... mais ou menos, mais ou menos. Não, acho que eu consigo, sim. A gente tem que se reeducar. É isso aí mesmo. Isso é impossível, né? Uma coisa que eu não consigo iria, eu acho que é sucrilhos, leite, chocolate. Enfim, pergunta da plateia, saindo da minha vida particular. Maíra, por favor, a sua pergunta. Então, eu preciso, devo me endividar para realizar meus desejos de consumo? Olha, Maíra, o que acontece? Quando você se endivida, qualquer dinheiro que você pega emprestado, você paga juros. Qual que é a ideia dos juros em finanças, né? O que são os juros? Os juros é como se fosse o aluguel do dinheiro. Se você pegou um dinheiro, se você fez uma dívida para comprar alguma coisa que você não tem o dinheiro para comprar agora, você vai pagar o preço daquele bem que você está comprando e você também vai pagar o aluguel do dinheiro que não é seu. Você paga juros. Ok? Então, o que acontece? Eu não digo assim, faça ou não faça a dívida, mas faça isso de uma forma consciente. Suponhamos uma outra situação. Suponha que você quer comprar alguma coisa, você quer fazer uma viagem, alguma coisa que é muito importante para você. Você tem duas situações. Você pode se endividar agora e pagar aquilo em prestações com os seus juros, ou você pode tentar economizar uma parte do seu salário, do que você ganha, para comprar depois. Quando você economiza e coloca num investimento financeiro, num banco, você coloca em poupança, coloca em renda fixa, tem vários investimentos. Ao invés de pagar juros, você recebe juros, porque você está abrindo mão de comprar agora para comprar depois. E aí você consegue fazer isso com mais disciplina, é mais saudável, eu diria isso para você. Só que você tem que ter disciplina para abrir mão de consumir agora, para consumir melhor lá na frente. É isso aí. Foi bem interessante a pergunta dela, porque os jovens realmente, eles têm... Os jovens, eles têm realmente uma... Não só os jovens, que toda pessoa tem os seus sonhos, né? Todas as pessoas almejam alguma coisa, até como você mesmo disse, fazer um intercâmbio, ou viajar, fazer uma viagem. Então, o sonho deveria ser até uma prioridade na vida dela, mas tem que tomar cuidado da maneira que ela vai chegar até lá. Então, o que a gente poderia priorizar? O jovem que está começando agora, ou mesmo que já tem emprego, quem já está trabalhando, está há um certo tempo já no mercado, mas ainda não tem uma profissão fixa. Ele está pensando em que faculdade vai fazer, tem um emprego para conseguir pagar a faculdade, para ter as coisinhas dele. Quais que devem ser as prioridades de alguém que está iniciando a carreira comercial ou profissional, ou quem está começando agora a administrar o seu próprio dinheiro? Existe uma prioridade, ele tem que começar por aqui, e aquilo ali, como você falou, deixa o sorvete de lado, deixa isso aqui, e isso deve ser priorizado. O que deve ser priorizado para o jovem? Eu acho que a prioridade número um para o jovem, qual que é a ideia? Nós estamos falando aqui em gastar dinheiro, né? Gastar dinheiro, você colocou muito bem no início, é gostoso, todo mundo, é assim, é algo que você gasta, te dá uma alegria gastar dinheiro. Com cuidado, né? Para gastar melhor, se você consegue ganhar também, consegue aumentar o seu salário, a sua receita, isso é ótimo. E não existe nada melhor para aumentar o salário no decorrer da vida do jovem, de qualquer pessoa, do que estudo, os anos de estudo. Quanto mais tempo a pessoa passa na escola, existem vários estudos, vários que mostram isso. Quanto mais estudo formal a pessoa tem, ela tende a ter um retorno melhor. Quem tem até segundo grau ganha um salário X, quem tem nível superior ganha um salário Y, quem continua com pós-graduação tende a ganhar mais. Então, assim, a meu ver, a prioridade, eu como professor, eu defendo isso muito fortemente. A prioridade número zero do jovem é estudo. Perfeito. Professor Ricardo, eu tenho uma dúvida, porque hoje em dia a gente sabe que, nesse momento de crise, muitas empresas optam por dar frilas, né? Elas acabam não contratando, chama frila, tem um projeto aqui, é um frila de seis meses. A melhor opção para um profissional formado que, hoje em dia, está em dúvida se acaba pegando aquele frila por seis meses ou espera um emprego CLT, qual seria a melhor opção? Olha, não, assim, não tem uma opção, que eu diria assim, esta é a melhor opção. Se você pega um emprego CLT, a tendência é que você continue com ele durante mais tempo. Se você pega o freelancer, a ideia é que você esteja preparado, depois que aquilo acaba, para o que você vai fazer depois. Aí vai um pouco da personalidade da pessoa. Tem algumas pessoas que lidam melhor estando empregadas, como CLT em uma empresa. Elas têm uma sensação de segurança que lhes faz bem, que traz alguma coisa boa para elas. E tem outras pessoas que enxergam aquilo como uma coisa monótona, que falam, não, eu não quero ficar na mesma empresa durante muito tempo, eu quero ter várias experiências, eu quero passar por várias empresas. Eu diria assim, não tem uma melhor ou uma pior. A questão é como a pessoa lida com isso. Aquela pessoa que vai ter o freelancer, que ela opta pelo freelancer, ela tem que ter um planejamento mais rigoroso da sua vida financeira, porque é mais incerto, digamos. Ela não sabe, posteriormente, se ela vai continuar tendo o trabalho. Professor, eu quero tirar o primeiro... A Ketely vai fazer uma pergunta, mas antes eu gostaria de tirar uma dúvida minha. A gente sabe que juntar dinheiro é difícil, e uma pessoa que tem um salário ameno, com todos os gastos, quem é casado tem que fazer compras e tudo mais, é complicado. Aí, na questão de querer abrir um negócio, até onde vai o seu conselho de ir ao banco e fazer um empréstimo, talvez para pegar aquele capital e fazer um negócio, realizar um sonho, mas na incerteza de que vai render ou não vai render? Volta um pouco àquela questão que nós estávamos falando. Você abrir um negócio é algo um pouco mais arriscado do que você trabalhar com o CLT, ok? Pode abrir um negócio. A questão é, se você vai abrir um negócio e você não tem o capital para abrir aquele negócio, você vai até o banco e você vai pegar dinheiro emprestado. Os juros no Brasil, eles não são baixos. Historicamente, eles não são baixos. Então, você tem que estar atento a que tipo de empréstimo, que tipo de linha de crédito você vai pegar no banco para aplicar no seu negócio. Porque você tem que levar o seguinte ponto em consideração. O seu negócio vai ter que pagar os juros e ainda te trazer um retorno, te trazer um lucro acima. Então, normalmente, quem vai abrir um negócio tem que ter um prazo, né? A pessoa tem que ter um planejamento financeiro para que aquele negócio, ele mature, ele atinja a maturidade para que ele possa depois ficar mais estável, a pessoa fique mais tranquila. Muito cuidado com o tipo de dívida que você pega no banco. Ok? Isso é importante. Perfeito. Agora a pergunta da Kathleen, por favor. Eu gostaria de saber como fazer para aumentar a minha renda? Para aumentar a sua renda, o primeiro ponto que eu coloquei é estudo. Eu acho que você tem que continuar... Você está estudando, né? Continue, siga adiante, continue estudando. E para aumentar a renda, assim, não tem caminho fácil, né? Eu tive um chefe meu que ele me falava o seguinte. O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Ok? E fora do dicionário, se você não trabalhar bastante antes, se você não escolher alguma coisa que você goste de fazer e faça aquilo bem, e faça ardoroso trabalho, realmente, vigorosamente, vai ser muito complicado você aumentar a sua renda. Mas essa combinação de trabalho, trabalho disciplinado, realmente, né? Com estudo e com disciplina financeira, ela costuma dar certo na maioria dos casos. A médio e longo prazo. Ok? Isso aí. Pessoal, só esclarecer mais uma coisinha. O lance do cartão de crédito. Quais são os prejuízos ou aquilo que a pessoa consegue fazer de bom com o cartão de crédito? O que a pessoa pode esperar? Ela que usa muito, ela quer aquilo como uma forma de administrar seu dinheiro, é um créditozinho a mais, até onde é perjudicial e até onde isso traz benefício à pessoa? O cartão de crédito, ele é um ótimo produto, desde que você saiba utilizá-lo, né? Eu acredito que a maioria dos jovens aqui já devem ter cartão de crédito, porque é um produto que está cada vez mais popularizado, né? Então, qual que é a ideia do cartão de crédito? Você vai passando o cartão de crédito e você concentra o pagamento de todas as suas compras na determinada data do mês, que você coloca normalmente logo depois de você receber o seu salário. Logo depois, você recebe dia 10 e o cartão de crédito cai dia 11. Ok? Aí você já paga tudo ali. Então, qual que é a vantagem? Você concentra todas as suas compras, você ganha milhagens, né? Você tem alguns benefícios que o cartão de crédito oferece. Ele tem alguns perigos, que é o seguinte, principalmente para jovens que estão começando a usar agora, pega o seu primeiro cartão de crédito, né? Quando você começa a gastar no cartão de crédito, você não paga na hora, muitas vezes o jovem, ele perde o controle, ele acaba gastando mais do que se ele tivesse que tirar o dinheiro na hora para pagar, comprar à vista. Aí, quando chega a fatura do cartão de crédito, ele leva um susto. Eu falo, meu Deus, eu gastei tudo isso, né? Puxa vida. E aí, uma outra situação muito mais complicada, que eu acho, é a seguinte, o cartão de crédito, ele tem um... Você pode... Você não precisa pagar tudo quando cai a fatura, você tem o tal do rotativo. Então, suponhamos, alguém que gastou mil reais no cartão de crédito, ele recebe a fatura e fala, olha, você gastou mil reais, você pode pagar os mil reais ou pagar 400 reais, aproximadamente, e jogar o restante para os meses seguintes. Você pode rolar a sua dívida. A questão é a seguinte, os juros do cartão de crédito, eles acabaram de atingir um nível altíssimo, quase 500% ao ano aqui no Brasil. O que significa isso? Se uma pessoa entrar com 100 reais no rotativo, hoje, no cartão de crédito, e ficar rolando aquela dívida durante um ano, aquilo lá vai virar 600 reais. Ele paga seis vezes o que ele gastou. E, às vezes, a pessoa não tem esse controle. E ela entra numa espiral, numa bola de neve, que ela perde o controle muito rapidamente. Então, é um produto que tem que ser... E o cheque especial também, os juros e o cheque especial não são baratos. São dois produtos que o jovem tem que ter cuidado ao utilizá-los. Contar com o que tem, né? Ser feliz, como o Manuel perguntou, vou me vestir estudando. Uma hora vai ter. Uma hora a coisa fica boa, fica legal. Muito obrigado pela sua participação, professor. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. As pessoas querem se aconselhar mais sobre esse ou outros assuntos. Como é que a gente faz para te achar? Pode mandar um e-mail, ricardo.fernandes.br E eu acredito também que eu mandei o meu perfil no LinkedIn, né? Pode ser divulgado ali pelo LinkedIn. Gostaria de agradecer a oportunidade e saudar a todos aqui do Movimento Jovem. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. E é isso aí, galera. Olha, o negócio é colocar tudo diante de Deus. Você já recebeu as dicas aí pra você ter uma vida financeira equilibrada, boa, pra você crescer financeiramente. Mas coloca tudo diante de Deus, que o nosso Deus, ele te ajuda. Claro, Deus não vai jogar dinheiro lá de cima, nem vai fazer brotar dinheiro debaixo da terra. Mas se você pedir pra Deus a sabedoria, a diligência, pra lidar com as suas finanças, ele vai te ajudar. Deus, eu sou muito compulsivo, eu quero comprar tudo. Peça pra Deus esse controle, essa paz, essa tranquilidade. E a prosperidade, que é um dom de Deus, vem dele também. E assim você também pode ser abençoado, tá certo?